Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tenho com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, pra variar aqui no canal, né mano Tô jogando uma duzinha aqui, como vocês me pediram muito Por tá jogando aqui pra vocês, beleza? E nesse vídeo aqui rapaziada, eu vou tá trazendo mais uma dica e mais uma estratégia Só vamos naquele pique Um salve aí pro meu parceiro Tavinho, meu amigo Sempre quis aparecer aqui no canal Opa, tá aparecendo agora, filho de Deus Só vamos, hein rapaziada Eu espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo aqui na duz também Não que eu vou abandonar o solo, entendeu? Jamais Porque solo é insano aqui pra trazer estratégia pra vocês Mas se vocês curtirem muito, eu vou tá trazendo mais duas sim Squad também, porque vai ficar mais interessante, beleza? E só vamos, rapaziada Essas partidas aqui, mano, final de temporada tá muito complicado Agora já são 4 horas da manhã Acho que tem praticamente ninguém jogando Ó, tem uns caras aqui O jogo vai... O som do áudio... O áudio do jogo bugou, rapaziada Infelizmente, beleza, mano? Infelizmente... Oxê, ó o cara aqui Oxê, tá... Ah, tá na Disney Tá na Disney, então toma! Já foi Spar 12 mesmo Finaliza logo Porque aqui nós é Spar 12 Já foi Vamos pegar MP40 dele, beleza? Pegar MP40 Tem mais um amiguinho dele aqui Eu não sei se é um amiguinho dele, não Mas se for um amiguinho dele, nós vamos pegar ele Só vamos Famas MP40 Agora nós estamos suave Vou trocar essa Famas aqui por essa 12 Beleza, trocamos pela 12 Agora vamos rushar de 12 Pra ver se nós é bom de 12 mesmo Cadê? Cadê ele? Correu, não sei onde ele tá não Ele aqui Manda um salve em cima Ai! Já foi! Valeu, filho de Deus Faleceu que nem uma farinha podre aí Nem rimou, mas é nóis Salvamos Então, rapaziada Deixa o like... Ó o cara lá em cima É... Deixa o likezão nesse vídeo Pra fortalecer, beleza? Se você é novo no canal aí Já se inscreve Não se esquece de ativar o sininho de notificações Tamo junto, é nóis Essas duas Primeiro aquilo aqui Foi horrível, mano Na moral Eu mesmo admito Foi horrível Não vou mentir pra vocês aqui Vamos ver se eu consigo fazer um aquilo mais bonito, né? Porque essas duas aqui Pela misericórdia Os dois caras que eu matei Estavam na Disney O outro não Porque foi tomando doisão só no peito, ó Coisa aqui, beleza? Fica muito estranho Ó o cara lá Pega a chupetinha, é? Então você é bom pra chupar chupeta, né? Vamos atrás dele, mano Aqui não vai correr, não Vai correr, não Que... É... Tavinho falou que ele tava bem miado Então ele tá tentando correr Não vai correr Vai morrer de todo jeito Cadê você? Olha ele aqui Opa, não me mata Você tá puxando a cabra? Ai, tá miado mesmo Já foi, acafabinho Tamo junto, é nóis Muito obrigado Obrigado Então, rapaziada Muita gente me pergunta Qual o meu modo de treino, mano É... Pra treinar movimentação Rapaziada Eu consigo treinar muito na solo, mano Mas uma coisa que é muito bom de treinar também No modo clássico é... Solo vs squad É uma coisa que você vai... É... Tipo, deixa eu ver Vai ter muito aprendizado, entendeu? Porque tipo, mano Na solo vs squad Você tipo... Ah, Fabrício Solo vs squad é fácil, mano Nem sempre Na solo vs... Tô tomando tiro aqui Cadê ele? Bota a cara Tenta puxar a capa Oi, dois capas Já foi Caiu que não... Não vou nem falar O outro lá Tenta puxar a capa Não foi Tomou uma de 17 Já vamos avançando aqui naquele pique Já eu continuo falando aqui pra vocês Vou só matar esses dois caras aqui Um já foi Não vai salvar Outro Mas, cara Hoje de manhã tá tudo na tina Não é possível, mano Jogar de manhã É pesado Só tem moleque Toma Valeu, Bela E goto não sei o que, mano De manhã aqui Tá meio lezado esse negócio, rapaziada O negócio tá doido Tendo com sono ainda Não é possível Acho que tá... Meu filho, vamos tirar o soninho Vamos dormir, vai Eu nem dormi, mano Tô aqui viradão É porque eu treino muito Treino mesmo pra tá Trazendo coisa nova aqui pra vocês Tá evoluindo a cada dia, né, mano É... Eu ia trazer vídeo solo Mas eu não trouxe Porque eu vi um comentário aí Que vocês falaram Que, tipo Tava muito repetitivo Algumas coisas Rapaziada Não vou mentir pra vocês Tá mesmo Mas é o que mais vocês pedem, mano Infelizmente É o que mais dá views aqui no canal Então Tem que tá trazendo aqui pra vocês Se vocês pedem Eu tenho que trazer esse Davios Tenho que trazer também Porque, mano É muito importante pro meu crescimento E o crescimento de vocês Né, filho de Deus Ó o cara aqui em cima Tenta puxar um capa Não vai Tenta puxar outro Só peitão, mano Hoje eu tô... Hoje eu tô pesado Acho que eu já tô morrendo de sono também Só bora avançando naquele pique Tá vendo? Já meteu ruchadão de carro aí Diz ele que é ruchadão Diz ele que é bom pra jogar Então só vamos naquele pique Já vai eu dando a cobertura Puxa a panela Agora puxar ele aqui Tenta puxar a capa Já foi Tomou dois capas Misericórdia Esse menino não é capudo então, hein Finaliza Boa, finalizei Insano Agora vamos relar um kitzão aqui Ele falou Ô, tá aqui embaixo Ô, calma, rapaz Deixa eu relar o kit E você lutando em parado Você vai morrer Eu falei, né Eu falei Já foi ruchar, beleza Relião kitz E você caiu, levanta Então caia com o levanta Então vem aqui, toma Tá miado Já foi Morreu que nem uma jaca Prenha Tamo junto, é nóis Muito obrigado Então, como eu tava falando pra vocês, rapaziada O melhor treino aí, mano O jeito certo Ou você joga solo versus do ranqueada Ou solo versus squad Ranqueada também Se você quiser Se você não tiver medo de perder ponto Ou solo versus squad no modo clássico Mano, eu aconselho Você começar no modo clássico Beleza Eu treino muito no modo clássico, mano Solo versus squad Porque ajuda muito Até melhorando a movimentação Nem sempre vai ser bota, entendeu No modo clássico Nem sempre, mano Às vezes tem jogador bom sim Porque eles tão treinando também E isso é top, mano Você treinando Pegar o cara que tá treinando Vai ser insano, hein Você é doido, entendeu Mano, ajuda muito Porque, tipo Você tem que pensar Quatro Você tem que pensar quatro vezes, não Porque solo versus squad Você tem que saber pensar Não só em movimentação Como posicionamento Né, mano Porque quando você tá jogando Solo versus squad Você não precisa ter a movimentação Pra matar um cara só Você tem que saber se movimentar Pra não tomar tiro do outro Enquanto você tá querendo matar um Entendeu Você tem que saber Ó o cara aqui Pera aí Já vamos meter o ruchadão aqui Que eu disse a ele, mano Tô dando muito capa Tem que sair capa nesse vídeo Não, o vídeo vai ficar feio Cadê ele? Já foi Movimenta Tenta puxar capa Dois capa Ai Papão safado Papão safado Rapaz Que isso Nossa senhora Esse menino papa Só você é o papa da Disney Então, como eu tava falando É... Como foi? É posicionamento Mano, se você não souber se posicionar Vai dar muito ruim pra você Entendeu Você não vai conseguir levar um Porque se... Outra coisa Quando você vê que tá ruchando os quatro de vez Não vá pra cima Você tem que esperar eles virem Entendeu Eu vou meter o ruchadão aqui nesse cara Dessa casa aqui, ó Mano, sem o som do jogo É muito estranho, mano Na moral Espero... Meu Deus Mas vai dar tudo certo Só vamos Cadê ele? Tá correndo, mano Tá correndo lá na frente Você vai correr Vai botar a cara aí Cadê ele? Cadê ele? Aqui Tenta puxar um capa Um capinho de 63 Beleza Vai peito mesmo agora Já foi Já foi Caiu E morreu Vai morrer de todo jeito Não vai finalizar Porque você é muito correrão, hein Não fica correndo assim não, filho de Deus Você é medroso demais, pai Não pode correr desse jeito não, irmão Galera, me desculpe a minha voz também Que eu tô com sono, mano Nem dormi direito aqui É... Todo dia assim, né Porque eu fico treinando Aí é difícil dormir, né Eu só durmo assim Sete horas da manhã Acordo duas da tarde É sempre assim, filho de Deus Só pra treinar, mano Mas eu vou mudar minha rotina Eu vou começar a treinar de manhã Ou à tarde E quando chegar a noite eu descansar Vai ser bem melhor É... Mas como eu tava falando Você nunca pode avançar no squad Só se você derrubar um ou dois Derrubou dois, já ruxa Porque um vai tá salvando Aí o outro vai querer salvar também Se já regaça os dois, entendeu É tipo isso, ó Tá vendo que tem cara lá em cima Não morreu, beleza Tô me posicionando Deixa eu melhorar aqui Se ele botar a cara pra mim Eu atira ele lá em cima Já vi ele Vai, tá vindo Mata ele Não vou atirar não Vá Ai, caiu Então deixa eu puxar uma capinha nele Misericórdia Tomou 899 milhões de capas Muito obrigado Acho que eu descontei os capas Tudo em que eu tava dando essa partida Só na cabeça desse cara aí Acabou a chupetinha Ô Chupetinha Acabou a pistolinha, mano Agora é só kit, filho de Deus Relaxa kit aí Porque pistolinha não tem mais não Mas esse cara aqui tomou um bocado de capa E não entendeu foi nada Não é possível, mano Coitado, velho É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham entendido, né, mano Alguma coisa que eu tenho falado Ó o cara lá embaixo 20 18 Oxê O cara tá rameado, meu pai do céu 10 quilos, rapaziada Aqui, insano Naquele pique Ficou muito estranho Por conta do som do jogo Eu, pra vocês Sinceramente Não ia nem postar esse vídeo, mano Só vou postar Pra não deixar o canal sem vídeo, beleza É Por conta que O YouTube já notifica, né Não O YouTube notifica Acho que notifica É É porque é assim mesmo, entendeu É o interesse É Por isso que eu não vou deixar o canal sem vídeo, entendeu Ó o cara aqui embaixo Pando Tenta puxar a capa Já foi Mano, a capa de 4x tá top, hein Tá insano Eu mudei até minha acessibilidade Depois eu vou estar mostrando aí pra vocês Então Solo vs squad Modo clássico, rapaziada Treina 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 Que vai dar tudo certo Eu confio Agora você tem que ter foco Você vai ficar Ah, muito chato Treinar É Ó o cara aqui Tentar puxar a capa Beleza Já foi Me dá raiva Quando eu puxo a capa O negócio desce pro peito Ó ódio, mano Ó Ódio quando acontece isso, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Mas tá bom Só tem Eu, Tavinho Mais um cara Doziquinho insano Naquele pique Tavinho falou que matou um até agora Ele tá putaço com isso Mas tá suave Tá de boinas Cadê, cadê Eu fico treinando direto, mano É Duval Esse squad Mas tá vindo Nós dez pontos Que só a miséria Ó o cara lá Já botei um gelo na cara dele Pra pegar aqui Vai, filho de bocão Vai, bota a cara Tenta puxar a capa Capa de 105 Beleza Sai gel Sai Sai gel Ah, Tavinho Vai papar a minha aqui, mano Uma granada Papou Papou então, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o likezão Mesmo não tenham gostado, mano Deixa o likezão aí Pra fortalecer Porque esse vídeo aqui Tá uma Eu vou mentir Esse vídeo aqui Tá uma bosta, mano Não é possível Mas espero que vocês gostem aí, mano Deixa o likezão Só pelo meu esforço aí É nóis Tamo junto E amanhã tem vídeo novo Amanhã Prometo melhorar a qualidade Pra vocês aí Da gameplay Tamo junto É nóis, hein Porque esse celular É muito ruim, mano Vou comprar o celular Com fé em Deus Tamo junto É nóis Um beijo Amo você, hein